Jopson, fala pra gente como é a sua sensação de voltar depois de um bom tempo que foi machucado, quase um mês aí, se recuperando de uma lesão e já chegar e já fazer um gol tão importante para o Santos. Fico muito feliz, tenho que agradecer primeiramente a Deus, agradecer todo o departamento médico porque é uma lesão que eu tive, que teria que ser mais tempo de tratamento, mas com a ajuda deles fiz vários procedimentos para tentar adiantar e graças a Deus hoje consegui entrar em campo e ajudar a equipe, então acho que a gente tem que desejar essa vitória para todo o departamento, para todos os atletas, que a gente sempre fala que é uma família independente de quem veste a camisa, tem que entrar lá dentro e mostrar que o Santos é o Santos e hoje a gente conseguiu vir aqui e vencer o líder do campeonato. Eu tinha feito uma entrevista ontem com o Márcio e ele falou que o jogo de hoje era uma chance do Santos mostrar que tem um elenco qualificado, que o mundo fala que o Santos não tem elenco, não tem elenco e hoje a gente conseguiu ganhar que o líder do campeonato. É um jogo para mostrar que o Santos tem um elenco forte? Eu acho que quem fala que não tem elenco é os meios, imprensa, programa de futebol que fala que não tem elenco, até porque aqui não tem nenhum jogador consagrado, tem alguns jogadores com história muito vitoriosa, como o Pará, o Santos, mas eu acho que a gente tem muito jogador novo que está surgindo agora procurando seu espaço no mundo da bola, então às vezes é melhor você ter um elenco onde todo mundo corre junto, todo mundo se ajuda do que você ter um elenco cheio de estrela, que às vezes não dá liga. Então independente do que as pessoas acham lá fora, a gente sabe que quando a gente está junto, onde a gente se ajuda, a gente pode ir bater de frente com qualquer time. Agora que você falou que bater de frente com qualquer time é inevitável falar de quarta-feira, que é o jogo mais importante nos últimos anos, uma vitória dessa dar moral para chegar com confiança para o jogo do quarto? Com certeza, acho que o trabalho que o professor Kuka vem fazendo já vem dando confiança para a gente há muito tempo e acho que a gente tem que enaltecer também o trabalho dele, engrandecer o trabalho dele, porque o que ele chegou aqui, o que ele conseguiu transformar essa equipe, eu tiro o chapéu para ele, então acho que a gente chega para quarta-feira ainda mais forte, pode ter certeza que quarta-feira a gente vai estar junto, a gente vai guerrear de novo com os caras e se Deus quiser a gente vai estar comemorando e se abraçando no final. Só para finalizar, nas redes sociais o pessoal já falou bastante do seu gol de biquinho, Filipe Valentano, Brigadero Romário, fazia muito gol de biquinho, como é que foi esse gol de biquinho aí, que chegou ali na cruzou, tentou cruzar, a bola voltou e foi do jeito que foi? Acho que a gente às vezes tem uns recursos ali que alguns jogadores, alguns não tem, outros tem, acho que ali eu tive um pouco de sorte, a bola sobrou, acho que o único recurso que dava ali para fazer no momento era o biquinho, então já acompanhei muito, já vi vários vídeos de jogadores que faziam gol assim, então acho que hoje Deus me abençoou, fiz o gol de biquinho, pude ajudar o Santos e agora é descansar que quarta-feira vai ter um jogo muito importante.